Eles não sabem que o sonho É uma constante da vida Tão concreta e definida Como outra coisa qualquer Como esta pedra cinzenta Em que me sento e descanso Como este ribeiro manso Em serenos sobressaltos Como este espinheiro salto Que em verde e ouro se agitem Como estas aves que gritam Em bebedeiras de azul Eles não sabem que o sonho É vinho, é espuma, é fermento Bichinho a lacre e sedento De focinho pontiagudo No perpétuo movimento Eles não sabem que o sonho É tela, é cor, é pincel Paz o fusto ou capitel Arca em ogiva vitral Mináculo de catedral Contraponto sinfonia Máscara grega magia Que a retorta da alquimista Mapa do mundo distante Rosa dos ventos infante Caravela quinhentista Que é cabo da boa esperança Ouro Canela, marfim Ouro Canela, marfim Florete de espadachim Bastidora, passo de dança Ouro Canela e marfim Ouro Canela e marfim Ouro Canela e marfim A floreto de espadachim Ouro Canela e marfim Ouro Canela, marfim Ouro Canela e marfim Cisão do ato moradão, ultrassom, televisão, desembarca em fogotão, na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham, que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança. Como bola colorida, entre as mãos de uma criança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL